Vou fazer um teste aqui da caneta, com o detector, o Alfa DN3000, teste eletrostático, vou esfregá-lo no cabelo, a caneta Vou aproximar agora, ele apreta, até consumiu os íons da caneta, agora consumiu Agora ele perdeu o efeito, quando retira, um pouquinho, quando aproxima, quando retira, mesmo rapidamente, não detecta, não bipa Ainda tem um pouquinho de carga Ela vai perdendo a carga, o efeito, e vai se tornando mais difícil As antenas consomem os íons, vai detectando e vai consumindo Se eu continuar passando entre elas rapidamente, ele ainda detecta Passando por cima também, por baixo Agora bati Só que um pouquinho de longe, 5 cm, já não está pegando mais Foi que ela descarregou Agora eu vou me afastar de novo Vou passar ela no cabelo Assim que eu tiro do cabelo, ela já detecta Vou deixar ela no cabelo Se eu for atirar de novo E aí 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 Essa coisa, quando a gente fica balançando ela bastante no ar, rapidamente, ela automaticamente vai se carregando de novo. Não tão forte igual é no cabelo, mas ela adquire também cargas que o aparelho detecta. Agora eu vou jogar a caneta, agora eu vou só esfregar a mão no cabelo, vamos ver se ele detecta. É que agora está noite e choveu hoje, não tem propagação dos íons tão ruim, mas quando o tempo está bem seco, basta passar a mão no cabelo e ele já detecta lá. A mão não fica carregada, mas quando tu mexe no cabelo sim, fica mais perto para ver. E outra coisa, de noite também a propagação dos íons fica bem ruim. Esse tipo de aparelho iônico é para trabalhar de dia com sol. de noite e a propagação fica muito ruim. Perde bastante ganho, né? De noite, nesse caso desse aparelho, de noite é bom para trabalhar com ele na parte do infravermelho. mas na parte de íons, não. Ok? Então esse teste que eu estou fazendo aqui já está com mais dificuldade devido a ser noite e devido ter chovido hoje, a umidade do ar está bastante alta ainda. Então tem que esperar mais um, pelo menos um dia aí de sol um dia inteiro de sol aí, para poder voltar o padrão aí da ionização, né? Então agora, olha, estou mexendo no cabelo e ele não está detectando. mas se fosse de dia aí com o clima normal aí, estivesse bem seco, estivesse lá pelo 60% ou menos, né? de umidade, aí já bastava mexer no cabelo aqui que ele já ia pitar. Ok? Agora ele tem dificuldade. A mesma que a minha roupa aqui, a minha bermuda é de sintético. Essa aqui gera, ó. Eu fico passando a mão nela, ele acaba gerando o estático, ó. Por isso que eu falo das roupas, não só eu, né? A gente sabe que tem que cuidar do tipo de roupa que se usa aí na hora de fazer pesquisa, tá? Essas roupas aqui, assim, de nylon sintético aqui e, ó, seda, roupa de lã, alguns tipos de roupas aí, não pode usar. Que vai ficar gerando muita estática. Tá? A gente fica caminhando e fica pitando. Tá? E vai ter que baixar bem a sensibilidade para evitar esse problema. Então, tem que ficar esperto. Esse sintético aqui é terrível, ó. Só passa a mão e ele já pita lá, ó. Bem mais longe. Ó, tá bem. Gera mais estática do que a caneta. Gera mais potência. Gera mais. Parei, e parou. Aproximei a mão da bermuda. Ele já gerou também um pouco. Ponto. Meu gato Ô gato, está carregado agora Agora é tu Sai daí Trazendo, sai daí Então é isso Canetinha Carregar a caneta Olha, a filha pita direta Só que eu não vou aproximando Bem contínuo Até descarregar Ó, agora descarregou Aí já começa a ter dificuldade Aí eu tenho que ficar mexendo com ela Se eu carrego Quando eu vou aproximando Ele já vai apitando contínuo Ó, agora descarregou Tirei, não apitou Comprovado que detecta somente os negativos Ok Até mais Jeteri, não apitou Tirei 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 O que é isso?